Não adianta eu querer decorar, dominar, ser bom em algo antes de aplicar aquela coisa. Não adianta. Isso não vai fazer diferença pra você. Você precisa aplicar pra ficar bom naquilo. Ontem alguém me perguntou, é possível aprender a falar francês só ouvindo? Não é possível aprender a falar francês só ouvindo. Você vai aprender a entender francês. Mas na hora que você precisar se comunicar, você não vai conseguir. Então, pra você realmente conseguir se comunicar em francês, tem que começar se comunicando. E aí vai vir com um monte de erros. Por isso que a gente precisa abraçar o erro. Essa é uma das armadilhas também. É as pessoas que querem ser muito perfeitas, muito perfeccionistas. E elas querem fugir do erro. Elas querem acertar antes. Elas querem ser bem vistas pelas pessoas. A questão é que isso é bem visto pelas pessoas quem entra em movimento. Foque na comunicação. Você tem que ter o foco na comunicação e não o foco em absorver informações. As informações não vão fazer você falar francês. Pense assim, uma criança quando ela começa a aprender, ela não aprende o verbo correto, a estrutura correta. Ela repete o que ela escuta. E isso é muito do que você precisa fazer. Você não precisa escutar, 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 escutar e só depois de X tempo começar a repetir. Você precisa desde o começo criar o hábito de escutar e repetir, escutar e repetir, escutar e repetir. Sem isso, você não vai falar francês. A gente viu que você precisa estar direcionado no lugar certo. Você precisa ter uma escolha. Porque se você fica... Um dia você quer fazer pra cá, no outro dia você quer fazer pra lá. Um dia você quer aprender com verbo, outro dia você quer aprender com comunicação, outro dia você quer... Isso não vai te levar a lugar nenhum. Então você tem que decidir. Você tem que escolher um caminho. Você tem que definir também qual é o seu objetivo. Que ele tornou o objetivo com aquela língua francesa? Qual é o seu objetivo? O que é que você imagina? Que o dia que você fizer aquilo vai ser maravilhoso. A gente fala aqui de francês, que é uma língua que é falada em todos os continentes e é uma língua que não só é falada em todos os continentes, mas ela tem um peso, um poder, tanto no mundo acadêmico, quanto no mundo da diplomacia, da política, do mercado internacional. Ela tem uma relevância muito importante. Então quem fala francês se destaca no mundo. Mas não apenas isso. Você também pode querer falar francês pelo simples fato de que você sempre teve esse sonho, sempre achou essa língua bonita, elegante. Talvez você queira ir pra França, pro Canadá, pra Bélgica, enfim. Mas você pode escolher o caminho que você quer a partir desse seu objetivo, ok? Uma das armadilhas de comunicação é você começar sempre falando que você não fala francês. Então você encontra alguém que fala francês, é uma oportunidade pra você se colocar em movimento. E a primeira coisa que você aprende é a falar, je ne parle pas français. Quem aqui aprendeu essa frase? Foi uma das primeiras frases que aprendeu. Quem aqui aprendeu a frase, je ne parle pas français? Eu sempre falo que essa frase, ela é a maior cagada que poderia acontecer. Por quê? Porque quando você aprende essa frase, você coloca um escudo entre você e as pessoas. Quando você aprende essa frase, você já tá dando uma desculpa pra você. Ah, eu não falo francês. Então a pessoa não vai falar em francês com você e você não vai se colocar em movimento pra conseguir falar francês. Você não vai e nem ela vai criar essa ponte pra falar com você. Então o que a gente precisa? A gente precisa mudar isso na sua mente. Por que eu não recomendo? Isso realmente é uma armadilha. Porque ela te dá uma falsa sensação de que isso vai te ajudar. E na verdade isso te impede de aprender francês. A gente precisa criar situações em que a pessoa que tá falando com você, se você tem uma situação como essa, ela vai querer falar mais tranquilamente, com mais calma, mais devagar, te ajudando a focar na comunicação. Então o ideal é que você aprenda uma outra frase, que é a frase Je parle un peu francês. Je parle un peu francês. Eu falo um pouco de francês. Je parle un peu francês. Ah, eu vou escrever, tá? Je parle un peu francês. Então troca aquela frase, eu não falo francês, por essa aqui. Então troca aquela frase, eu não falo francês, pela frase Je parle un peu francês. Je parle, je parle. Esse R aqui do parle, ele é um R arranhado, tá? Você tem que falar rã, rã. Tipo, eu abro a boca um pouco mesmo. Je parle, je parle, je parle. Je parle un peu, un peu significa um pouco. Je parle un peu francês. Je parle un peu francês. Quando você fala isso em uma situação em que a pessoa fala francês, o que vai acontecer? A pessoa vai entender que você não é uma pessoa que vai conseguir falar rapidamente, mas ela já vai ter mais paciência para falar com você e ela vai entender também que ela pode se manter na língua francesa. Essa dica aqui, para quem mora em países de língua francesa, é essencial, ok? Por que ela é essencial? Porque você passa a se colocar em movimento. Quando você fala je parle un peu francès, você está se colocando na relação, na sociedade, com uma postura ativa. E aí as pessoas buscam falar com você de uma outra forma, tentar se comunicar com você de alguma forma. Mas elas não desistem de falar com você e principalmente você não desiste de falar francês. Porque muitas vezes vocês falam que não falam francês, mesmo quando vocês falam francês. Ou seja, você desiste de você antes das pessoas desistirem de você. Então, eu falo para vocês que aprender francês, para realmente conseguir falar francês com naturalidade. A gente tem que trabalhar a mentalidade tem a ver com isso. Você é a primeira pessoa que não pode desistir de você. Você é a primeira pessoa que tem que se manter na língua francesa para que realmente você consiga se comunicar. Se você desiste de você, as outras pessoas, em geral, não desistirem de você também. Então, a gente precisa trabalhar a sua mentalidade para te blindar. E ao te blindar, você consiga se manter em movimento. Lembra disso. São sempre as mesmas coisas que eu falo. A gente precisa se manter em movimento. A gente precisa ter um direcionamento correto. Um direcionamento que vai apontar para a comunicação e não para a decoreba. Na hora que você faz lá o seu Duolingo, faz os aplicativos de francês, você acha que você está arrasando? Se chega uma pessoa falando francês com você, você não vai conseguir falar duas palavras. Por quê? Porque aquilo que ela fala é diferente daquilo que você se preparou. A gente não pode te preparar para falar francês só nas situações pré-determinadas. Só em situações que você tem certeza absoluta do que a pessoa vai dizer. A gente tem que te preparar para falar francês com naturalidade, ou seja, que você consiga ouvir o que a pessoa diz e responder pensando em francês automaticamente. A gente tem que te preparar para falar francês com naturalidade.